O homem é aquilo que ele pensa De James Allen Tradução Gunara Lobato de Moraes Pereira Editora Pensamento, São Paulo A mente é a força mestra que molda e faz E o homem é mente E sem cessar maneja a ferramenta do pensamento Com ela forja o que deseja E cria em profusão alegrias e males Pensa em segredo e tudo acontece Seu ambiente não passa de seu próprio espelho Prefácio Este pequeno volume Resultado de meditação e experiência Não tem a pretensão de ser um exaustivo tratado Sobre o tão debatido tema do poder do pensamento É, antes, mais sugestivo que explanatório E seu objetivo é estimular homens e mulheres A descobrir e a perceber A verdade de que eles são os construtores de si próprios Em virtude dos pensamentos que escolhem e incentivam Que a mente é a tecelã mestra Tanto da veste íntima do caráter Como da veste exterior da circunstância E que, assim como podem ter, até aqui, tecido tais vestes em ignorância e sofrimento Poderão agora tecê-las Com esclarecimento e felicidade James Allen Pensamento e caráter O aforismo, o homem, é aquilo que ele pensa Não só abrange por inteiro o ser do homem Como tal abrangência chega ao ponto de envolver Todas as condições e circunstâncias de sua vida O homem é, literalmente, aquilo que ele pensa Seu caráter não passa da soma total de todos os seus pensamentos Assim como a planta brota E não poderia brotar se não fosse a semente Também cada ato do homem Brota das sementes ocultas do pensamento E sem elas não poderia surgir Isso se aplica igualmente A aqueles atos ditos espontâneos e não premeditados E aos que são deliberadamente praticados O ato é a flor do pensamento E a alegria e o sofrimento seus frutos E assim vai recolhendo o homem O produto doce ou amargo de sua própria seara Ainda na mente é o pensamento que nos molda O que somos foi construído na forja das ideias Se de maus pensamentos nos alimentamos Cada um deles será seguido pela dor Do mesmo modo que a roda do carro segue os bois Se preservarmos em pureza aquilo que pensamos Será a felicidade que, como a nossa própria sombra, nos há de acompanhar O homem é um produto da lei e não do artifício E causa e efeito são tão absolutos e inevitáveis No plano secreto do pensamento Quanto no mundo das coisas visíveis e materiais Um caráter nobre, a semelhança de Deus Não é algo que se possa atribuir ao favor ou ao acaso Mas é, sim, o resultado natural de um contínuo esforço de reto pensar O efeito de um prolongado anseio de associação com o pensamento de Deus Um caráter ignóbio e bestial Pelo mesmo processo É o resultado de um constante acolhimento a pensamentos vis O homem por si mesmo se faz ou se destrói No arsenal das ideias forja as armas com que ele próprio se destrói Molda também os instrumentos com os quais Constrói para si mesmo paradisíacas mansões de alegria, força e paz Pela escolha acertada e pela legítima aplicação do pensamento O homem ascende à divina perfeição Pelo abuso e má aplicação do pensamento Ele desce abaixo do nível do animal Entre esses dois extremos se encontram todas as gradações do caráter E o homem é quem as modela e controla De todas as belas verdades pertencentes à alma Que foram restauradas e trazidas à luz neste século Nenhuma é mais risonha ou mais rica em divinas promessas E em confiança do que esta A de que o homem é o senhor do pensamento O modelador do caráter E o construtor e forjador da condição Do meio e do destino Como um ser dotado de força, de inteligência e de amor E senhor de seus próprios pensamentos O homem tem nas mãos a chave de todas as situações E encerra em si mesmo o elemento transformador E regenerador por meio do qual pode fazer de si próprio o que quiser O homem é sempre o senhor Mesmo que entregue as maiores fraquezas E ao máximo abandono Mas em sua fraqueza e degradação Continua sendo o insensato senhor que desgoverna sua própria casa Quando ele começa a refletir sobre o seu estado E a procurar diligentemente a lei sob a qual foi criado Começa a se tornar um senhor ajuizado Capaz de dirigir com inteligência suas energias E a ajustar seus pensamentos Visando a fins frutíferos Esse é o senhorio consciente Que o homem só atinge Quando descobre dentro de si mesmo As leis do pensamento Descoberta essa que é inteiramente uma questão de aplicação Autoanálise e experiência Só através de grande procura e mineração É possível encontrar ouro e diamantes E todas as verdades ligadas ao seu ser Podem ser encontradas pelo homem Se ele explorar em profundidade a mina de sua alma E se observar, controlar e alterar seus pensamentos Rastreando-lhes os efeitos sobre si próprio E sobre os outros Sobre sua vida e circunstâncias Ligando causa e efeito por meio de um paciente exercício E da investigação E utilizando cada experiência Mesmo a mais trivial Cada ocorrência cotidiana Como um meio de obter o conhecimento de si mesmo Que é compreensão, sabedoria e poder Acabará infalivelmente por provar Que ele é o construtor do seu próprio caráter O modelador de sua vida E o edificador de seu destino Nessa direção E em nenhuma outra É que nos aponta a lei absoluta Segundo a qual Aquele que busca achará E a aquele que bate abrir-se-lhe-á Pois só pela paciência Pela prática e incessante insistência Pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento E a aquele que busca achar